A taxa de desemprego no terceiro trimestre se aproxima do nível mais baixo já apontado pela PNAD contínua. Rodrigo Viga. O desemprego no Brasil baixou para 6,4% no trimestre imóvel encerrado em setembro deste ano, segundo o IBGE. É a segunda menor taxa de toda a série histórica que começou a ser confeccionada em 2012. Perde apenas para um resultado de 6,3%, observado em dezembro de 2013. O mercado esperava uma taxa ligeiramente superior a essa divulgada pela PNAD contínua do IBGE. As estimativas apontavam para 6,5%. A trajetória do desemprego no Brasil é declinante desde o ano passado, Só que agora essa queda é disseminada, diversificada entre atividades econômicas e segmentos pesquisados pelo IBGE. Agora no trimestre imóvel encerrado em setembro, a ocupação bateu um novo recorte. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atingiu a marca de 103 milhões de pessoas trabalhando. A desocupação também caiu, 7 milhões de pessoas. Esse crescimento no mercado de trabalho do emprego no país se dá tanto pela formalidade quanto pela informalidade. Mais uma vez, segundo o Instituto, o emprego com carteira assinada bateu um recorde agora no trimestre imóvel encerrado no mês de setembro. Fabrício Silvestre, economista da Inside Corp, avalia aqui na Jovem Pan o bom momento do mercado de trabalho brasileiro que está diretamente associado ao ambiente econômico do país. A gente deve encerrar o ano de 2024 com a menor taxa de desemprego da série histórica, entre 6,3% e 6,2%. Vale lembrar que a gente tem, ao final do ano, um aumento do número de vagas temporárias e também um desempenho melhor do setor de serviços, o que favorece o desempenho do número de empregos informais. Em tese, com mais gente trabalhando, há mais renda circulando, consumo, demanda e pressão sobre a inflação. Isso deve ser motivo de atenção para o governo federal, segundo o CEO do Grupo Estúdio, Carlos Braga Monteiro. Muitas vezes a política governamental traz uma taxa de desemprego menor, mas a gente paga um preço por uma inflação maior, o que faz com que a renda de consumo mínima por parte daqueles que já estão empregados não seja suficiente para uma vida digna. O rendimento do trabalhador brasileiro ocupado nesse trimestre móvel encerrado em setembro chegou a cair 0,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior. No entanto, frente ao trimestre móvel de setembro do ano passado, apresentou um crescimento expressivo, 3,4%. Do Rio, Rodrigo Viga. Vamos ouvir nossos comentaristas, Mano e também Adriano Serqueira. Essa queda na taxa é um sinal positivo para a recuperação econômica? Sim, sem dúvida. E também um dos frutos da nossa reforma trabalhista realizada no governo Temer. A gente facilitou o processo de contratação e isso faz com que, do ponto de vista estrutural, a nossa capacidade de geração de empregos na economia seja maior. O que a gente precisa se preocupar agora é com o aumento da produtividade. Como fazer com que, uma vez estando empregado, sejamos capazes de aumentar a capacidade do trabalhador brasileiro de fazer mais com menos. Dessa forma, gerando mais riqueza e, com isso, o aumento da renda do trabalhador. E um desafio para o longo prazo, na verdade, já para o médio e longo, é a questão da automatização de diversos tipos de tarefas. Com o aumento das aplicações de inteligência artificial no mundo do trabalho, precisamos nos preparar para capacitar o trabalhador brasileiro a, de um modo, a não perder as opções e oportunidades de emprego para o futuro. Então, a notícia é boa, mas precisamos nos preparar para o futuro. Sim, com certeza é um quadro econômico favorável, interessante a ser comemorado. O problema é o ambiente macroeconômico geral, a gente está tendo problema sério com relação à desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar, isso vem acontecendo ao longo de todo esse ano. O governo não está praticando a disciplina fiscal, está tendo déficits de conta recorrentes e também gerando recordes em alguns desses resultados primários, isso está pressionando a dívida pública, isso está pressionando a elevação das taxas de juros e aí se a gente coloca esse quadro de maior empregabilidade que tende a gerar um pouco, um aumento no consumo, mesmo que um aumento não generalizado, isso também pressiona a própria inflação. Então, se a gente tivesse um ambiente fiscal mais controlado, mais saudável, os resultados dessa maior empregabilidade seriam mais duradouros e gerariam, junto ao próprio consumidor, uma sensação de bem-estar de que o que ele ganha é capaz de financiar os seus gastos. Só que, havendo um desequilíbrio fiscal que já está repercutindo na moeda e na própria taxa de juros, esse retorno, essa sensação de bem-estar econômico por parte do assalariado enquanto consumidor, acaba não acontecendo de uma forma perceptiva e aí aumenta a frustração e até mesmo um certo desalento com o estado da economia.